Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo no canal. O vídeozinho de hoje é bem diferente do que eu costumo trazer, na verdade, é um pedido de uma escrita, eu não poderia deixar de trazer aqui para o canal. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, eu já peço a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu, deixa seu like e deixa também seus comentários. Vou estar deixando na descrição desse vídeo todo o material que eu usei para essa unha e também vou deixar fixado aqui nos comentários, tá bom? Acompanha comigo esse vídeo até o final e bora lá para esse passo a passo, gente, que tá incrível. Vocês não podem deixar de aprender essa técnica maravilhosa. Quero falar para vocês que muitos já tive vários comentários a respeito da fibra de vidro no molde F1. A fibra de vidro no molde F1 é para aquelas que tem dificuldade no ponto de tensão e também no lixamento técnico, gente. No final desse vídeo você vai ver como é que essa unha fica maravilhosa, sem precisar de muito lixamento e sem precisar você ter aquele controle, né, do produto. Muitos usam a técnica tradicional, que mesmo ela treinando, fazendo todo aquele treinamento, ela não consegue fazer um ponto de tensão bacana e também não tem aquele controle de produto. Essa técnica é realmente para você, principalmente você que é iniciante e ainda não conseguiu fazer uma fibra de vidro maravilhosa. Então, gente, acompanha comigo esse vídeo até o final, para vocês verem como é que ficou linda, maravilhosa essa técnica. Vamos lá. É muito importante vocês fazerem a higienização dessa unha para que esse alongamento possa ter uma boa durabilidade. Primeiramente, a gente pega o prep e limpa ali com o algodãozinho prensado. Logo após, já vem com o mandril, retirando o brilho dessa unha, sem tirar resistência, só para fazer arranhuras no leito dessa unha, tá? E logo após, eu venho com uma escovinha, retiro todo o pozinho e venho novamente com o prep. Passo o prep ali novamente, venho com o algodãozinho prensado e retiro todo o pozinho que possa estar grudado nessa unha. Então, gente, é necessário fazer isso, tá, pessoal? Logo após, eu já venho com os preparadores, preparadores que eu uso é da Anilove. O passo um e o passo dois. O passo um é o pH Bond e o passo dois é o Primer. O pH Bond, ele retira a oleosidade dessa unha e o Primer, ele age como um adesivador. Logo após usar os preparadores passo um e o dois da Anilove, a gente vem com o gel base também da mesma marca, Anilove. Pego ali o meu gelzinho com o pincel higienizado e passo uma camadinha bem fininha, tá? Como se você estivesse esmaltando uma unha. É uma camadinha bem fininha, tá, gente? Para que essa unha possa ter uma boa durabilidade e não ter excesso ali nem escorrer na área da cutícula. E logo após, é só levar para a cabine para cura total por 60 segundos. Agora, o mesmo gel que você usou para fazer essa capa base, você vai colocar ali, ó, sobre a metade da unha para a gente fixar a nossa fibra. Repare que o meu ponto zero, tanto de um lado quanto do outro, não começa no mesmo lugar. Um é mais lá embaixo e o outro é bem lá em cima. Então, para que essa unha não possa criar dentinho, eu vou pegar uma presilha de acrílica, tá? Para poder eu colocar ali nas bochechinhas e eu conseguir distribuir toda a fibra na minha unha. Senão, eu não consigo distribuir ela, tá? Infelizmente, algumas unhas minhas, elas são assim. Então, eu preciso colocar essa presilha ali na minha bochechinha da minha unha. Para que eu possa conseguir distribuir toda a minha fibra e não criar dentinho ali. Já coloquei a minha presilha e eu já venho ali com a minha fibra. Posiciono ela ali. E já venho fazendo a distribuição com o cilho de um palito. Vou dando batidinhas até essa fibra aderir bem no gel, tá? Ela tem que ficar transparente, totalmente transparente. E é isso, gente. Acompanha comigo esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Deixa seu like e deixa também os seus comentários. Logo após da gente espalhar bem essa fibra, a gente leva pra curar por 30 segundos. Cortei a borda livre ali pra deixá-la bem retinha, bem certinha. E a gente vem com o mesmo gel que a gente fez, a capa base. A gente vem hidratando essa fibra. Hidrata bem, espalha bem esse gel. Essa fibra tem que ficar bem transparente. E é isso, gente. Acompanha comigo esse vídeo até o final. Quero convidar você que ainda não se inscreveu pra se inscrever. Deixar o seu like e os seus comentários. Depois de você hidratar essa fibra, você não vai levar pra curar na cabine. Você vai deixá-la molhada. E agora eu vou fazer o preparo do nosso molde, tá? Já escolhi o meu molde. O molde que eu tô usando é da Fanaios. Modelinho estileto. Mas dá pra poder fazer também um modelo quadrado. Já escolhi ali, ó. Como vocês podem ver, ele passa um pouquinho do tamanho da minha unha. Mas isso é necessário pra que esse gel possa espalhar por toda a unha. Gelzinho baratinho que eu vou estar usando hoje é da XD. É só uma demonstração pra mostrar pra vocês que depois de todo o preparo da unha, vocês podem estar colocando qualquer outro gel em cima dessa unha. Que você não vai ter problema de descolamento. Vem ali, ó. Peguei o gelzinho. Tô espalhando por toda a unha. Levando pouco gel ali sobre a área da cutícula. Pra... Pra poder não ter excesso. Espalho bem ali. Sobre esse molde. Com bastante cuidado. Esse gel, ele é bem molinho. Então, vocês têm que ter um controle do produto. Pra não criar bolhas. E nem faltar gel nos cantinhos. Agora, a gente vai posicionar o molde na unha. Ó, com bastante cuidado. Sem dar pressão ali. E logo após, eu venho com a presilha pra dar uma segurada. E a gente fazer... Arrumar esse gel por debaixo da unha, tá? Pra poder não ter excesso de gel. E deixar um trabalho limpo. Ó, venho arrumando ali direitinho. Colocando o tamanho que eu quero. Pra não ter excesso de gel sobre essa área. A gente vai ter também um trabalho pra poder lixar ali na... Na borda livre. Logo após, você leva pra cura total por 60 segundos. E já venho retirando o molde. Se você ver que criou bolhas de ar ali, é só vocês virem com o mesmo gel. E colocar um pouquinho ali e depois vim com o lixamento, tá? Primeiro, eu venho tirando a gominha desse gel. E logo após, eu venho com a broquinha de cerâmica retirando todo o produto que possa ter escorrido sobre a área da cutícula. E logo após, eu venho com a broquinha de cerâmica. Vou virar aqui a minha unha pra mostrar como é que ficou a parte de baixo, ó. Bem limpinho, sem excesso de gel. E agora a gente vem com uma lixinha, lixa as laterais, só pra dar uma acertada. E a borda livre. Lixamento. Vai e vem. Pra deixar essa unha bem simétrica. Pra que essa unha possa ficar bem quadradinha na borda livre. Gostaria de saber se você gostou desse método, se você achou fácil ou difícil. Deixa pra mim nos comentários. Que eu quero muito saber de vocês. Agora na parte de baixo, a gente faz uma limpezinha bem de levinha, só pra dar uma acertadinha mesmo, tá? Porque não teve excesso de gel ali, é só pra acertar. E tirar... É... Deixa essa unha, né? Bem mais limpinha ali na borda livre, na parte de baixo. E agora a unha quase finalizada. A gente vem com a nossa lixinha buff. E deixa essa unha bem lisinha, pra passar o finalizador, que é o top coat. Vem com o prep. Algodãozinho prançado. Retirando todo o pozinho, pra receber o nosso top coat. O top coat que eu tô usando hoje é o da Bela Rosa. Ele tem um alto brilho. E super recomendo. Passa ali primeiro sobre a borda livre, pra tirar o excesso do pincel, pra não escorrer sobre a área da cutícula. Passa ali com bastante cuidado, sem encostar na área da cutícula. E se encostar, é só vocês virem com um palitinho, umedecido, com um prep. E retirar o excesso que fica ali sobre a área da cutícula. A gente só não pode deixar produto sobre a área da cutícula, pra não gerar oleosidade, tá? Gerando oleosidade, acaba gerando descolamento. E logo após, leva pra cura total por 60 segundos na cabine. E olha que belezinha, gente. Não ficou linda? Não ficou uma unha grotesca? Ficou uma unha bem natural? Do jeitinho que eu gosto. E o vídeo foi esse. Espero de coração que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.